Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe para vocês a dica de uma série. O nome dessa série se chama Alice in Borderland. É uma série de TV japonesa, de ficção, drama e suspense e é baseada num mangá de mesmo nome. A série atualmente tem uma temporada com oito episódios. Bom, então o que acontece nessa série? Um grupo de amigos jovens, eles são transportados para uma maratona de jogos mortais em Tóquio. Mas uma Tóquio alternativa, onde eles precisam jogar para sobreviver a todo custo. Então, cada episódio traz um novo jogo, um novo desafio, um novo enigma que os amigos precisam resolver para conseguir tempo de vida. Então, no começo da série, eu confesso que é um pouquinho chato, devagar, enfim, mas se você insistir um pouquinho, porque no primeiro episódio mesmo já muda o cenário. Então, começa a ter um monte de desafios, um monte de jogos e começa a te surpreender e a te prender na série. Então, cada jogo que eles participam, eles ganham um tempo a mais de vida caso não morram no jogo. Então, eles conseguem mais um tempo de vida para conseguir viver, ficar nesse mundo que até agora eles não sabem como foram parar ali. Então, eles vão conseguindo vistos no seu passaporte. E esse visto vai se expirando, então eles têm que voltar a jogar para conseguir mais tempo. E assim, é meio que sem fim. Eles tentam entender como é que eles pararam ali, como é que eles saem dali, como é que eles voltam a ter a vida normal deles. Mas enquanto eles não têm essas respostas, não sabem como sair dali, eles têm que ser obrigados a jogar e conseguir meio que juntando vidas para conseguir ficar vivos. Senão, eles morrem ou dentro do jogo tem essa possibilidade e tem a possibilidade de morrer não fazendo as provas. Porque o visto se expira, então eles morrem. Então, é impossível optar por não jogar. Uma coisa muito importante se você assistir a série é você não se apegar aos personagens. Por quê? Se você se apega ao personagem, ele pode morrer. Sim, isso pode acontecer. E aí você pode ficar desestimulado e não querer assistir mais. Mas continue. Por quê? Novos participantes surgem a todo momento. Mas não se apega a nenhum. Isso é uma coisa que a série pode realmente deixar de reter público? Sim, muita gente, muita gente deixa de assistir a série porque o seu personagem preferido é morto, enfim. Mas então, os novos personagens surgem, tem flashbacks contando um pouco da história deles para a gente ter uma ligação. Mas mesmo assim, esse personagem também pode morrer a qualquer momento. Bom, a série foi renovada para a segunda temporada, até porque na primeira temporada, no último episódio, parece que um novo jogo vai começar, novos desafios, novos participantes devem entrar. Alguns ficaram. Mas enfim, a série é bem interessante. Se você gostou de Round 6, provavelmente você também vai gostar dessa série. Então, essa é a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, seus comentários. E é isso, um beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri